Seguinte rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar indo atrás dos títulos que tem aqui no King Legacy Porque eu percebi que não falta muito tempo pro jogo estar atualizando Então eu decidi que eu vou estar pegando as coisas aí que faltam pra eu zerar o jogo E sei lá, caso vocês percebam que falta algum item que eu não tenha Deixe aí nos comentários que ao decorrer dos próximos vídeos aí eu tento pegar, beleza? Então, gostar do vídeo, deixa aquele likezão e vambora Beleza velho, já estamos aqui no jogo Pra eu estar vendo aí né cara, os títulos que tem e ver também se eu consigo pegar algum ainda hoje E velho, deixa eu falar pra vocês mano, que eu não fazia a mínima ideia que tinha título no jogo Eu só percebi porque, enfim, eu estava vendo aqui ó, o cara colocando assim É King Exterminador, Rookie, Bounty Hunter, tá ligado? Ele ó, Legendary, Hydra Slayer Então no vídeo de hoje eu vou estar indo atrás aí né, desses títulos e ver se eu consigo algum deles E só pra deixar claro rapaziada, eu não faço a mínima ideia tá, de como eu faço pra pegar esses títulos e tudo mais A única coisa que eu sei é que bem aqui ó, tem um NPC Que ele fica bem aqui, tá rapaziada? Mano, eu vim aqui pra pegar o estilo de luta do Ciborgue e eu acabei vendo esse NPC, tá ligado? Então, enfim, é bem esse malucão aqui ó, título é Master, então vamos vim aqui né, ver o que que tem que fazer Cara, e olha só aqui esse tanto de título que tem rapaziada Bom, o que me chamou a atenção é logo esse daqui né, o Sea King Nightmare Que eu acho que é Exterminador de Sea Beast, Terror do Sea Beast, Pesadelo, um negócio assim tá, não sei o que falar pra vocês ao certo E bem aqui do lado tá a info, pra gente tá conseguindo pegar aí o título rapaziada Eu vou colocar a tradução aqui do lado tá rapaziada, pra vocês verem mais ou menos como é A descrição tá o seguinte Os destemidos que são conhecidos por transformar os poderosos reis dos mares em seus piores pesadelos Eu acho mano, que pra eu conseguir pegar esse título, é só eu derrotar o Sea Beast aqui no servidor Que é, não tem Sea infelizmente aí, mas enfim, eu acho que eu tenho que derrotar apenas um Porque ali não fala quantidade, não fala nada e tudo mais, então eu acho que é isso tá cara Mas eu posso tá completamente errado aqui velho E tem mais um título também que me chamou muita atenção cara, que é bem esse outro aqui de baixo Cadê, calma aí, vou mostrar aqui pra vocês Que é o Legendary Hydra Slayer, porque como eu já vou caçar a Sea cara Provavelmente eu vou acabar com alguma Hydra aí né, no caminho, espero que eu ache Mas enfim, também já é bom né, pra eu saber aqui o que eu tenho que fazer na Hydra Eu não sei se é tirar uma fruta lendária, enfim, vamos ver aqui Tá escrito desse jeito aqui rapaziada Aquele que derrotou a formidável Hydra, uma criatura lendária conhecida por suas muitas cabeças e poder imenso Eu acredito tá, que a Hydra também seja apenas eu derrotar uma Hydra Eu acho né mano, espero que seja isso Eu não sei se, sei lá, por exemplo, o requisito é eu derrotar uma Hydra e pegar um baú Tier 2 Sei lá, um baú Tier 3, tá ligado? Eu acredito que seja mais eu derrotar mesmo a Hydra mano Porque tem muito tempo que eu não jogo cara Quando eu jogava nem tinha título, tá ligado? Então eu meio que eu não parei pra enfrentar a Hydra e nem Cia, tá ligado? Durante esse tempo tudo né mano Caso eu esteja fazendo aqui tá mano, alguma coisa errada, não seja assim, isso e aquilo Lembre-se que eu não tenho a mínima ideia de como faz pra pegar Eu também ainda não parei pra ver vídeo das pessoas e tudo mais, tá ligado? Então deixa aí nos comentários aí como faz pra pegar mais algum desses outros títulos ali rapaziada Que no próximo vídeo eu tento fazer também Beleza velho, eu cheguei aqui já no Cia Beast e Cara, a gente falar pra vocês rapaziada Que eu não tenho certeza se tipo, a gente precisa ganhar a XP, tá ligado? Do Cia, tipo assim, realmente derrotar ele mano Ao invés de só pegar o baú, tá ligado? Eu acho que a gente precisa derrotar né, pra ser sincero aí Mas acho que é de boa né mano, ganhar e Ele não é tão difícil assim de ser derrotado Ainda mais agora que o pessoal tá forte pra caramba aqui no jogo Então eu acho que é bem tranquilo E uma coisa aqui que me chamou a atenção É o HP do Cia Beast rapaziada Olha só ali como é que vai descendo rápido Sério, eu gostei bastante tá Ficou, tipo assim, deu um arzinho novo né Por assim dizer do Cia E caras tem, falaram pra vocês que tem muito tempo tá Que eu não enfrento aqui esse boss rapaziada Talvez seja por conta disso que eu não tenho ainda o título né Porque esse daqui tá sendo meu primeiro Cia Depois de sei lá quanto tempo mano Ah morreu, não ganhei, ganhei XP né Mas enfim, não ganhei uma coisa assim muito, muito insana pra falar a real E vamos ver aqui, o que que a gente consegue dessa vez aqui rapaziada Ver aí que que vai dropar É, dropou 500k A frutinha ruim né mano Tier 1 ó Como não pode faltar Se não vier Tier 1 pra mim Não é eu caçando Cia Velho, se vocês dão uma olhada aqui em cima Tá com 3 pauzinhos ali já Isso quer dizer que Daqui a 1 hora Vê tá estrolando aí A Hydra caras Então beleza Deixa eu ver aqui nesse NPC mano Pra ver se A gente já conseguiu liberar aí os títulos velho Cadê É, não consegui ainda liberar mano Esse título aqui De baixo rapaziada Talvez eu tenha que enfrentar Sei lá Uns 10 Cia Bicha Tá ligado Pra eu tá conseguindo aí dropar Porque Enfim, de primeira a gente já viu que não é né Ou talvez, sei lá Só seja sorte mesmo Tá ligado Beleza velho Eu cheguei aqui já na ilha aí da Hydra E rapaziada Falar pra vocês caras Que tem muito tempo Tá ligado Que eu não enfrento aqui Esse boss mano Acho que deve ter Sei lá Uns 5 meses mais ou menos Porque Enfim Como eu não tava jogando muito King né Mano Eu não tava enfrentando boss Não tava nem entrando no jogo direito Vale Deixa eu falar aqui Pra vocês mano Velhos Eu quase morri com um ataquezinho só da Hydra Olha só a minha vida Isso porque eu ainda tô aqui de De máscara né mano Se eu não tivesse Meu Deus Eu ia tomar hit kill aqui Rapaziada E agora que eu tô vendo mano A vida da Hydra Tá descendo muito rápido Tá ligado Antes sei lá A gente ficava aqui Um pouco infinito Tá ligado Pra tirar ela só da primeira forma E Agora já caiu Tá ligado Sei lá Em 1 minuto 2 minutos A Hydra já E velho Eu te falar pra vocês Que no tempo aí Enquanto eu tava esperando A Hydra spawnar Eu procurei vídeo no Youtube E tudo mais E Cara Não tinha nenhum vídeo Mostrando Tá ligado Como faz pra pegar os títulos E tudo mais Explicando Tá ligado Não tinha absolutamente nada Então Acabei tomando aí Um susto gigantesco Porque enfim Geralmente quando é coisa nova Assim o pessoal Costuma apostar E tudo mais Pra ser o primeiro E aqui não Ninguém falou nada Tá ligado Eu achei até Um pouquinho estranho A gente vai ter que Fazer aqui na raça Tá mano Descobrir aqui As cegas Como faz aí Pra gente tá Conseguindo desbloquear E vamos né Carmar uma nova aventurinha Aqui no King Legacy Rapaziada Meu Deus A minha próxima aventura Vai ser derrotar Esse Esse boss aqui Os mini Hydra Ah na real Que não tem mais como né Tiraram a vida deles Mano Meu Deus Acabaram com a minha graça Aqui rapaziada Achei que Achei que em breve Teria vídeo Matando bicho Com um bilhão de vida Aqui Mas não tem Mas enfim A Hydra aí morreu Ganhei XP Não falou nada E veio o tier 2 Caras Hum Vamos ver aqui O que a gente pega Ganhei gomo Mano Inclusive deixa eu ver aqui Se eu já tenho ela na bag Já tenho já na bag Deixa eu dropar aqui pra galera Que ainda não tem Agora vamos aqui no NPC Pra ver se a gente conseguiu Liberar aí o título Mano Porque Tipo Eu acho que deve ter que ser Mais de um Uma Hydra Tá ligado Um Sia Pra gente Tá conseguindo liberar Aí velho Eu espero que seja isso Né Realmente é isso Mano Não liberei nem o Sia Nightmare E nem o Legendary Hydra Slayer Mano Eu vou tentar Achar aqui mais Alguns velhos E eu já volto aí Tá Beleza velho Eu cheguei aqui já No próximo Sia E Caras Eu acho que dessa vez Eu consigo Tá mano Falar aqui Pra vocês Caras E falar também Que hoje já é outro dia Tá mano Então se a minha voz Estiver um pouco Diferente aí É por conta disso Corri Caraca Nossa Quase que eu tomei Esse ataque de Velhos Tinha que vir Um Tier 3 Só pra eu ter Certeza Tá ligado Que Tipo Eu não preciso Que Eu só preciso mesmo Derrotar o Sia Mano Porque Matei ali Não dropou nada Tá velho Foi só XP Beleza Deixa eu ver aqui O que que vai vir Nesse Tier 3 Nossa Tier 1 Meu Deus Que que é isso Tier 1 Não para de me seguir Velho É Não ganhei nada Também Ganhei aqui A fruta do Laun Velho Beleza Velhos Mais outro Sia Aqui Manos E Cara Dessa vez aqui Eu espero que Dropem Pra ser sincero Aí rapaziada Senão não vai ter como não Velho Inclusive Deixa aí nos comentários Se vocês já conseguiram Pegar aí todos os títulos Se faltam alguns E tal Porque Mano Pra ser sincero Eu não fazia a mínima ideia Que tinha isso Até Até hoje Né Cara Tinha esses títulos aqui No King Rapaziada Então eu to muito Por fora desses Desses assuntos Assim né Velhos Mas Bora ó Se a bicha aqui Já vai morrer Mano Nossa sim criota aqui Ali um maluco Ah Não Esse daqui Foi o primeiro Cara Eu achei que eu tinha conseguido Mano Já o título Mas Não deu nada Velho Ó Vamos ver aí Tier 2 Dessa vez Mano Tem script ainda No King Legacy Que isso Rapaziada Ó Ganhei 5 gemas E Aqui ó Ganhou uma gravity Eu já tenho na mochila Aí não tenho Velho Beleza velhos Mais um Sia Aqui Manos E vamos ver Se dessa vez Aqui a gente consegue Né Cara Acho que Bom Eu já tô há bastante tempo Aqui tá Procurando o Sia E tudo mais E velhos Falar pra vocês Que demora Em cara Ainda mais agora Que não tem mais Aquele servidor bugado Né mano Que a gente Ficava procurando Anticamente Então Ele já tá quase morrendo Vamos ver se eu ganho Aqui alguma coisa É Eu acho que eu não Nossa Ganhei o que se é King Sim ali Velhos E Bom Não apareceu nada De título Né velho Infelizmente Aí Mas vambora Cara Vambora Vambora ver Aí Nossa mano Tira um de novo No Sia Que que é isso Rapaziada Ó Dale É Não ganhei nada De novo Ó cara Deixa só eu vir aqui Nesse NPC Velho Pra ver se eu consegui Algum último título Aí né Pra ver se Né Vai que Nossa Não consegui Mano Nem o Sia E nem a Hydra Cara Então Mano Caso você saiba Aí né Como faz Pra pegar Alguns desses Daqueles títulos Aí Deixa aí nos comentários Que Num próximo vídeo Eu tento pegar Porque eu vou tentar Acelerar aqui Um pouco as coisas Parece que o King Lex Vai atualizar já Cara Não deve faltar Muito tempo Tá ligado Então Eu vou meio que Tentar aqui Pegar as coisas Que estão faltando Aqui né Pra eu zerar O jogo de novo Então Bom Obrigado Tá mano Porque eu acompanhei A gente até aqui O finalzinho E desculpa Tá Se o vídeo Ficou Muito longo Cara Então É nóis aí Valeu Falou Até a próxima Fui